Olha o jeito que ela passa, as recalcadas, tudo pira Tá dançando, tá doidona, tá pirada de tequila É o que que tá mandando, essa é nova pras menina Joga, joga, joga O bombom pra baixo, joga O bombom pra cima, joga Empina, empina, empina Joga o bombom pra baixo, joga O bombom pra cima, joga O bombom pra baixo, joga O bombom pra cima, empina Empina, empina, empina Olha o jeito que ela passa, as recalcadas Tudo pira, tá dançando, tá doidona Tá pirada e tequila é o que que tá mandando Essa é nova pras menina Joga o bumbum pra baixo, joga o bumbum pra cima Empina, 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 empina Joga o bumbum pra baixo, joga o bumbum pra cima Empina, 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 empina Então é assim de perima Empina, bunda, vai Olha o jeito que ela passa, as recalcadas tudo pira Tá dançando, tá doidona, tá pirada de tequila É o que que tá mandando, essa é nova pras menina Joga, joga, joga o bumbum pra baixo Joga o bumbum pra cima Joga o bumbum pra baixo Empina, empina, empina Olha o jeito que ela passa Fazer calcada, tudo pira Tá dançando, tá doidona Tá pirada de tequila É o que que tá mandando Essa é nova pras menina Joga o bumbum pra baixo Joga o bumbum pra cima Joga o bumbum pra baixo Joga o bumbum pra cima Empina, 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 empina Joga o bumbum pra baixo Joga o bumbum pra cima Joga o bumbum pra cima Joga o bumbum pra cima Empina, 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 empina Empina, empina, empina Então é assim de perima Empina a bunda vai Joga o bumbum pra cima Joga o bumbum pra cima Joga o bumbum pra cima